São 25 anos realmente de saudade de um cara que não era só ídolo do esporte, ele era ídolo de uma nação, ele era pra mim uma referência, um exemplo de trabalho, dedicação e amor ao que faz. Fala pessoal do canal do Torcedores YouTube, eu sou o Leonardo Marçon. Hoje estamos aqui no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Dia 1º de maio de 2019, data em que é celebrada a memória de Ayrton Senna. Completam-se hoje 25 anos da morte do piloto, tricampeão mundial de Fórmula 1. Por conta disso, o Instituto Ayrton Senna organiza aqui no Autódromo o Senna Day, um evento para lembrar a trajetória do piloto e celebrar toda a carreira dele. É um início de uma emoção de felicidade, de estar pisando na pista onde muitos grandes pilotos passam. E aquela, um fundinho de tristeza de saber que o Senna já passou aqui, que não está mais aqui em corpo com a gente, mas é muito gostoso. São 25 anos, é um evento, por enquanto, fantástico. Eu vi muita gente com família, muita criança, né, que talvez não tenha, talvez não, não viu o Senna andando. E todo mundo sorrindo, deixando o tempo passar. Nessa loucura que é o dia de hoje, muita gente sentada na arquibancada, era simplesmente olhando Interlagos, olhando o carro. Quantas pessoas, a gente já não escutou, falaram, ah, desde que o Senna morreu, eu nunca mais vi Fórmula 1. Porque aquela pessoa não gostava de corrida, ela gostava do Senna, do Brasil que dava certo, do exemplo do brasileiro, que botava o seu sucesso na conta de muito trabalho. Então, o Senna era isso, era um exemplo. Se eu pudesse resumir, o Senna era um exemplo.